E pra finalizar, livro, filme, mulher que você admira? Olha, o livro, eu tenho um livro do... que eu adoro, que é de um holandês, que eu gosto dele, e chama Organizações Porenciais. Que mostra um pouco como você pode fazer com que a sua organização cresça, né? Quer dizer, ela enxergue de uma outra forma a estrutura e realmente possa expandir os seus negócios. Pela organização da estrutura e organização da companhia. É muito, muito, muito interessante. É bem interessante, é um livro que eu gosto bastante, sempre indico. E aí, filme, a Mari tava falando do Crown, é legal porque quando eu comecei a assistir, agora vai estrear a segunda temporada, sei lá, a quarta temporada do Crown. E quando eu assisti, eu falava assim, essa mulher, essa rainha Elizabeth, né? Ela passou por tudo na vida, porque ela começou lá, passou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e agora que tá aqui, de máscara, na quarentena. Ela já viu transformação digital, ela já viu chegar o celular, ela já viu, né? A gente chegar à internet. Imagina uma pessoa que viu a Primeira Guerra Mundial, a gente chegar à internet. O que essa mulher já viveu? Meu Deus. Mesmo a transformação da família dela, dos hábitos, dos costumes. Com certeza, eu ia falar. De como veio a monarquia e quanto era rígido. O próprio casamento com a Mega. Casamentos, tudo. E agora, como é isso, os filhos, como ela consegue administrar aquela família, é incrível. Então, acho que essa é uma mulher bacana da gente estudar, né? Ela viveu muita coisa. Sem dúvida. Então, filme Mulher, também. Continua vivendo, né? Muita coisa. Espero que ela viva muitos e muitos anos. E eu acho que é essa mulher que eu admiro. E aqui no Brasil é a Luísa Trajano. Que... Maravilhosa. Imbatível, né? Maravilhosa, generosa. Você assistiu ela no Roda Viva? Assisti sempre. Eu assisto tudo dela, porque eu amo a Luísa. Não, eu também. Ela é uma grande parceira em todas as coisas que eu faço. Ela participou da maratona de empreendedorismo online. Ela participa... A gente sempre faz live juntas. É muito legal. E o livro... Ah, e o filme. Vamos falar do filme de uma mulher. Tem o filme Joy, de uma mulher que começa um negócio. E ela inventa, ela cria uma... Tipo uma vassoura de... Aqueles mops americanos, sabe? Que tem aquele pano enrolado na vassoura. É um negócio meio diferente mesmo. E ela cria esse negócio pra limpar a casa. Diz que aquilo é muito, muito legal. E aí ela vai vender num canal desses de televisão. E agora depois você assiste, que eu não vou contar o resto do filme. Assiste daí, assiste daí. Sem dúvida.